Olá, sejam bem-vindos ao canal Maria Condessa. Hoje eu decidi fazer um bolo confeitado, afinal foi o meu aniversário. Então eu vou iniciar aqui com doce de leite. Eu vou fazer ele no forno. Coloquei algumas gotas de vinagre, água quente, vou colocar aqui o leite condensado na forma e vou colocar no forno, levar por uma hora, no forno 250 graus e esse é o resultado. O doce de leite que eu quis mais clarinho ficou uma hora. Super resistente, agradável e nesse caso aqui eu vou deixar ele na geladeira. Agora eu vou iniciar a massa do bolo, quebrando primeiro os ovos para separar a gema da clara. E para minha surpresa, aqui na cidade de Praia Grande, eu encontro esse ovo aqui com duas gemas. Todos os ovos contêm duas gemas. Então se você quer trabalhar com ovo de excelente qualidade, em Praia Grande você encontra. A clara em neve fica super resistente, não tem cheiro forte e quando você adiciona a massa ela fica super aerada. Então aqui eu já estou misturando a massa do bolo. E aí 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 Enquanto o bolo assa, já vou bater o chantilly para deixar reservado Depois dessa batedeira planetária, ela faz o processo super rápido Então você já tem um excelente chantilly também Com o doce de leite pronto, chantilly ok e bolo assado Fui fazer minha caminhada e no retorno resolvi dar uma organizada aqui no meu espaço A cada dia eu faço um pouquinho porque é muita coisa É como se tivesse mexido em chame de abelha Quanto mais eu mexo, mais coisas aparecem Esses aqui são os ursinhos Osvaldo, que eu desenvolvo para a menina feliz Afinal eu trabalho com costura, sou estilista de moda infantil E desenvolvo produto para as meninas E os ursinhos são femininos e masculinos Então eu tenho essas duas opções Também trabalho com catálogo de tecidos E no momento eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo Então eu preciso fazer um pouco a cada dia para voltar a rotina de costura para a menina feliz Aqui sempre eu mexo, sempre pede pecinha de alguma coisa Eu sempre tenho que estar sempre organizando Tem coisas que ficam no lugar Depois ela volta para o mesmo lugar E quando você não tem uma quantidade suficiente de armário Você mexe num espaço de ateliê Pelo qual não era o mesmo lugar de antes Você acaba ficando no meio da bagunça mesmo Aí de repente você encontra a sacola que estava procurando já há alguns dias E aí para sua surpresa ela já está disponível Já posso colocar o Osvaldo, fazer alguma entrega Tem os vestidos também da menina feliz Que são super coloridos A intenção aqui é sempre fazer vestidos leves Primavera, verão e outono Mais uma surpresa, varão de cortina Então quanto mais coisa mexe, mais aparece aqui E agora eu vou pegar uma caixa para colocar os Osvaldo dentro Afinal esses aqui já estão separados Eles vão fazer parte de um aniversário Então eu preciso deixar ele super organizadinho Me pegou de surpresa Mas eu adaptei aqui a uma caixa E aqui eles serão enviados nessa caixa mesmo Afinal eles vão ser embalados um a um também Eu só preciso desocupar o espaço aqui do armário Para colocar outras coisas Então como eles já estão finalizados Esse aqui é o de florzinha Super gracioso Eu confecciono um a um Faço com muito prazer Todos são feitos com muito amor e carinho Como eu faço todas as peças Tanto para mim quanto para a cliente É o mesmo amor, mesma dedicação E cada Osvaldo que é enviado É uma alegria, uma energia Que foi colocada em cada momento Então esse aqui é super gracioso Super delicado Esses ossinhos as crianças gostam de brincar De dormir E até mesmo deixar ele na decoração do ambiente Eu tenho o meu Osvaldo Gostaria de colocar todos aqui Mas por enquanto eu não posso expor ele Porque preciso ter o armário adequado para ele Essa etapa aqui de processo eu já finalizei Mais uma etapa concluída Super levinha a caixa E esse já vai ficar aqui reservado Esse foi o protótipo do primeiro Osvaldo que eu desenvolvi Ele recebeu esse nome E aí eu batizei ele de Osvaldo E todos os ossinhos também são Osvaldo Como você também pode ver aqui na parede Também tem os quadrinhos do ursinho Que eu desenvolvo Eu mesmo pinto Eu desenho Também tem os catálogos de tecido Com 30 tipos de tecido Para você conhecer um pouco mais sobre ele Tem a etiqueta de composição E assim facilita o dia a dia Para saber qual produto nós vamos usar Nas nossas peças Tem as minhas linhas e fios Que são as linhas trechês Que eu adoro Esse catálogo aqui eu ganhei Quando as linhas trechês me enviou uma caixa E eu adoro ele Porque aqui eu consigo identificar o tipo de linha Para cada cor de tecido Bom, aqui eu estou quase finalizando as peças Cada coisa em seu devido lugar Não é fácil E aqui você anda para lá Anda para cá E parece que nunca arruma Mas eu estou dando apenas uma leve arrumada Só para mim começar a trabalhar Porque se não começar a movimentar essa parte Vai ficar uma energia muito fechada E não é isso que eu busco Para o meu dia a dia Sempre em busca de leveza Criatividade Eu preciso de organização Senão não vai fluir Aqui já tem um quadro Para ser desenvolvida uma tela Que eu mesmo vou fazer Preciso deixar exposta Para não esquecer de fazer a arte nessa tela Aqui já estou colocando A minha mochila upcycling Que é de calça jeans E eu adoro Há muitos anos eu tenho essa mochila Por enquanto a base de corte vai ficar aqui Até eu encontrar o lugar para ela Com essa leve arrumação Eu já posso iniciar os trabalhos E com o tempo eu vou organizando Deixando tudo perfeito Também consegui finalizar o bolo Não sou expert na confeitaria Mas sou muito boa em fazer massa De bolos caseiros E assim é o resultado do meu bolo de aniversário Dou meus próprios parabéns E gratidão a todos por assistir o vídeo E até o próximo